Sejam todos muito bem-vindos ao canal que foi criado hoje, recentemente, Coração de Deus, traduzindo para o português. Eu pretendo, com ele, dar um início a uns estudos da doutrina católica. E nós começamos este vídeo falando da capacidade do homem de conhecer a Deus. E nós começamos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Há uma frase de Santo Agostinho que diz o seguinte, Tu nos fizestes para ti, e o nosso coração não descansa enquanto não repousar em ti. O que significa, tu nos fizestes para ti? O Deus Criador não é somente um ser que cria e deixa a sua criação ao relento. Ele cuida, e a finalidade do homem, que é a sua melhor criação, a sua mais digna criação, é voltar-se ao Criador. Ou seja, a minha finalidade como pessoa, a sua finalidade como pessoa, é voltar os olhos a Deus, ao Criador, e obedecê-lo. Porque desta forma, o nosso coração descansará nele e repousará nele, em paz, na felicidade plena que ele mesmo nos prometeu. O homem é o único ser que tem a capacidade de conhecer o seu Criador. Uma árvore não consegue, não tem essa potência. Um cachorro, um coelho, não consegue também. Não é essa capacidade. O único ser, portanto, que consegue manter essa relação pessoal com Deus, é o ser humano. E há duas maneiras de manter essa relação. Há uma maneira somente com a fé, com a razão, desculpe, com a razão, que nós podemos, partindo da criação, ou seja, das coisas criadas, das coisas visíveis, sensíveis, do mundo e da pessoa humana, o homem, nós, portanto, simplesmente com a razão, podemos conhecer com certeza a Deus, como a origem e fim do universo. Nós, então, desta forma, usaremos da razão para maquinar na nossa mente que, se tudo há uma criação, logo, terá outra criação maior e imutável e incriada. Ou seja, eu tive uma mãe, minha mãe teve outra, e assim por diante. Mas houve um momento finito que alguém ou um ser deve ter criado o primeiro homem. Este ser seria, portanto, Deus. Este conhecimento de Deus é somente pelo uso e pela luz da razão. Que é também um dom. Mas não podemos nos deter somente a essa luz. Há uma luz muito maior, invisível e sobrenatural, que vai além das coisas sensíveis, que é uma virtude. Essa virtude é a fé. É uma virtude teologal. Deus nos dá, por gratuidade, a todo homem, a fé. Há fé nas coisas naturais ou sobrenaturais. Por exemplo, se eu digo para ti que, em certo momento do dia, eu irei com certeza na tua casa tomar café contigo. Mas isso ainda não ocorreu. Tu terás fé que eu irei na tua casa. Aí está a fé natural. Todo homem é doutado disso. Não há nenhum sujeito que seja totalmente desconfiado. Isso não existe. Senão, seria uma confusão na sua vida. E ele, simplesmente, não teria como conviver com outras pessoas. Pois não confiaria em ninguém, em nada. Esse confiar é próprio da virtude da fé. Mas a virtude verdadeira e real e com sentido acontece quando colocamos essa capacidade humana, que não é um sentimento, é uma virtude, nas coisas sobrenaturais, ou seja, nas coisas de Deus, nas coisas divinas, que estão além da criação, além das coisas sensíveis, do que posso sentir, olhar, ver e cheirar. A fé que nós devemos pedir instantaneamente a Deus é a forma, a maneira mais eficiente de poder conhecê-lo. E mais sobrenatural. Isso não quer dizer que nós não possamos usar da razão para melhor compreender a fé. Isso era muito defendido por Santo Tomás de Aquino. Ele juntava Fide et Ratio, fé e razão, uma só coisa, porque nós somos homens compostos de fé e razão, não de coisas distintas que se separam, assim como nós somos corpo e alma. Só que há um problema nisto tudo. Por que o homem não consegue ou tem problemas e dificuldades de conhecer a Deus? Porque ele confunde a imagem de Deus em coisas criadas. Por exemplo, ele pode reduzir a Deus numa partícula, num ser imóvel que não foi criado, mas que faz parte da criação. Isso é algo ilógico. Não há razão de crer nisto. Nós, cristãos católicos, cremos num Deus criador, além da sua criação, invisível, mas que se faz carne em Jesus e se torna a face visível de Deus. Sendo, portanto, que muitas pessoas confundem essa imagem visível de Deus, que é o Cristo, em coisas materiais. Por exemplo, há pessoas que acham que, pelo dinheiro, por uma casa, por um trabalho melhor, aquilo irá saciá-lo, irá torná-lo feliz. Como isso não é possível, há duas possibilidades. Ou a pessoa se suicida, porque a sua vida não há razão, não tem sentido, ou ela vive numa depressão tremenda. A forma de tirar isso do homem, que é muito complicado, por causa do nosso pecado original, é pedir todo dia a graça de Deus, de nos conservar a vida, para melhor conhecê-lo, e um dia morrermos na sua graça, e gozar eternamente do paraíso prometido. Com isso, meus irmãos queridos, eu quero terminar este vídeo. Salve Maria. Salve Maria.